Bom dia, meus amores. Bom dia, semana nova, né? Segundo ou, passando para desejar um dia lindo para vocês, eu quero água. Que seja uma semana incrível, abençoada por Deus, que vai ser, né? Vimos no shopping, ó, eu e a troca. E a troca dos Cri. E a gente não para não, olha lá ela, olha lá, correndo. Para não. Ela estava aqui rindo à toa para a menininha da mesa. Cuidado, amor, sem correr. Olha como é brava. É brava, né? Cadê ela? Olha, ela vai de novo. Olha, ela vai de novo. Que menina, meu Deus. Minha gente, pelo amor de Deus, vocês não estão entendendo o sofrimento. Não estão entendendo. Eu não corri, não. Eu estou de boa. Eu não sei o que foi que eu enfia com o meu ontem, que fez mal a gente. Gente, pelo amor de Deus. Agora, ela parou lá na Americanas. Eu falei, eita, vou precisar ir no banheiro. Aí saí na expressa procurando no banheiro. Gente, juro a vocês, eu vi a hora de chegar no banheiro. Que sofrimento com a bexiga. Ai, Maria, não. E olha que você é que era da rígula. Várias vezes já, hoje. Gente, eu estou vendo aí vocês ansiosos pela novidade. É só o que eu estou recebendo as mensagens. Eu estou indo para casa agora, mas chegando lá, eu vou postar para vocês. Eu não esqueci, não. De hoje não passa. Vou já já postar para vocês. Bora, Davi? É o quê? A novidade. Não vai dizer. Não vai dizer? Não. Eu não postei ainda, gente. Não é por maldade, não. Nem nada do tipo. É porque eu estava ocupada. Aí estou indo para casa agora. Chegando lá, que eu parar, sentar, aí eu posto para vocês, conto para vocês. Eu estou ansiosa para postar e mostrar para vocês também, compartilhar com vocês. Entenderam? Não, não é pra ir. Já está perto. Espera aí, João. Você vai lá. Gente, pelo amor de Deus. É o carro do palhaço, é? Esse palhaço. Eu trouxe visita. Hein? Eu trouxe visita. Mas essa buzina, isso conta qualquer coisa. Não parece aquela buzina de palhaço? Não parece uma buzina de palhaço? Não parece uma buzina de palho. É porque tem umaia de palhaço está muito bem. Tem uma buzina de palhaço. minutes antes antes Ver o o o o o o no o o o no o o o o o o o e Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.